E aí, queridos, tudo bem? Eu achei que você ia deixar a tira ou mesmo, né? Eu ia tirar. A Giovanna é porque, assim, a gente tem um monitor de retorno aqui embaixo da câmera aqui, que é onde a gente tá falando. E aí, se eu deixar aqui, irmão, ela não vai olhar uma vez pra câmera, eu conheço. É porque eu gosto de me ver. Tá. Você não gosta de se ver? Não. Nossa, eu odeio me ver. Você gosta? Eu odeio. Eu gosto de ver. Eu odeio. Porque você vai não precisar atar de fone. Chate, por que estamos aqui? Porque hoje tem unboxing, como vocês viram aí na capa. É um tênis raro. Só tem 150 desse no mundo. É incrível. Mano, eu não podia contar, mas eu espiei. Você espiei? Espiei. Ai, tirou toda a graça do vídeo. Eu pensei que você ia ser a surpresa. Mas tudo bem, não tem problema. Quem espiou, não dá pra aguentar. A Blizzard fez uma parceria de tênis com a Vans? Vans. Não sei, a gente vai ver juntos. Gente, tá muito confuso isso aí. Vamos mostrar. Chega de falar. Vamos mostrar. Porque, mano, começa aqui a caixa, já é incrível. E aí, a da Giovanna. Por que a Giovanna tá aqui hoje? É, por que eu estou aqui? Porque eu não tô nem representando a Vans, nem representando a Blizzard. A Blizzard ia me mandar um tênis, porque, um, eles sabem que eu adoro. E, dois, eles sabem que vocês adoram. Então, eles falaram, mano, Pai Chif, a gente tem um tênis aqui maravilhoso. Muito obrigado. Maneiraço. Maneiraço. E eles falaram, mano, a gente sabe que você gosta, seu público gosta. São 150 no mundo, quer? Aí eu falei, quero. Quanto você calça? 44. Porra, tudo isso? 44 ele tá diminuindo, né? Ele falou, 56. 50 não existe. 44. Ele falou, então, não tem esse tamanho. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu queria tal, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem. Mano, quanta Giovana causa? Beijo pro Daniel. Maravilhoso. Aí eu falei, mano, Giovana, ele é exatamente o número que eu tenho. 36, não é? 36. Ele é exatamente o número. Já pensou se o número errado? Vish! E ele manda. E aí, mano, olha a caixa. Isso aqui é do Hearthstone, que é da nova expansão do Hearthstone. Olha isso, é um livro gigante. Olha que maravilhoso. Mano, é sério. E aí, vamos lá ver como tá aqui dentro. E eu gosto de coisas que você pode usar absolutamente tudo, porque só a caixa já dá pra usar de decoração, né? É, mano, olha que coisa mais linda. É, Academia Scholomance. Ih, vamos embora, abrir. Olha aí, mano, foi da hora. Mostraram. Cê é louco, velho. E aí veio esse kit incrível. E aí eu tinha que abrir, mano. Será que no canal vocês gostam? Muito obrigado, Blizzard. Incrível, incrível. E aí vamos lá, porque veio vários presentinhos. Você vai ficar só com tênis, você sabe, né? O resto do presente deve ser meu. Ou será que é tudo seu? Apesar de eu querer muito, eu não tenho problema. Eu já tô muito, muito, muito feliz com tênis. Mano. É lógico, ele é... Mano, mano. Mano. Enfim, aí veio uma cartinha. Me parabenizar. Que saudade. Mano, vou trarrar essa season no... Você vai ver se não. E enfim, aí veio com um caderninho de anotações. Olha que da hora, velho. É muito da hora, né, mano? É muito bonito. Ó. Deixa eu ver. Ele é todo branquinho, né? É, é um caderninho branco. Eu não quero estragar. Mas tudo bem. Caderninho bonito. Veio um moletas. Ah, mano, esse moletão eu vou pegar pra mim, amor. Pega. Eu adoraria ter tudo, mas... Não, o moletão é a mel. Já tô muito feliz. Eu já não era pra mim. Será que o moletão... Não, o moletão é a mel também, esse moletão. Por favor, por favor. Nossa, que linda. Nossa, o moletão é da An, que velho. Que da hora. Isso deve ser muito gostoso, sério. Nossa, deve ser todo... Todo feucudo. O moletão é um roupão. Eu não sei. É um roupão. Caraca, mano. Veste, tem que vestir. Vou vestir. Nossa, que caixa linda. Mano, a caixa é linda. É tudo lindo. Que kit maravilhoso, mano. Eu abri o caderno. Sério, sério. Você abriu? Ai, que bonitinho. Fazer anotações no dia a dia. Adoro. Enfim. E aí vem o tênis. Mano. Mano. Pera aí, sério. Mano, ele é muito maravilhoso. Vamos, pera aí. Vamos se arrumar. Vamos colocar a caixa pra lá, que eu vou colocar o moletão. A gente pega o tênis e mostra. Mano, sério. Ela é muito linda. É muito linda. Vai. Segura aqui. Você cuida da caixa aí. É muito bonito. Vou mostrar a caixa aqui, ó. Ai, que o foco não vai ajudar. Chat, olha isso. O Vans é aquele tênis... Sabe que o pessoal usava Vans? Porque o Vans, ele nunca cai de lado. Sempre que você joga um Vans, ele cai virado pra cima. Ele cai com a sola pra baixo. Então o pessoal do skate usava muito o Vans por causa disso. Sabia, né? Que da hora. Joga o seu Vans aí. Vê se ele cai. Mas eu vou jogar onde? Não precisa filmar, não. O pessoal do chat confirma. Depois você mostra nos stories. Mas vai, só joga. Aí, ó. Mano, jogar um tênis é muito absurdo. Não, tudo bem. Mas é, não joga mais. Mas é porque é de skate. Agora põe no meu pezinho. Põe no seu pezinho? Só botar o pé aqui? Ameinha. Ameinha. Só tinha essa vermelha. Ameinha. Ai, a coisa mais linda! Mano, é muito bonito. Só puxa a língua. Tá. Isso. Ajeita aí. Serviu! Dá um aí. Deixa eu mostrar em detalhes aqui pro pessoal aí que tá curioso pra ver o boot. Mano, olha que coisa mais linda. Sério, veio com detalhes aqui, ó. Detalhezinho da escola Solomans. Ó. Mano, é muito bonito. Sério, é muito bonito. Nossa, eu tô muito apaixonado. Ai, como é ruim ter pé grande, gente. É muito difícil achar deles pra mim. Mas tudo bem. Mano, sério. Blizzard, muito obrigado. Giovana vai fazer o teste no Instagram dela. Se você tá vendo isso aí, vai lá no Instagram da Giovana pra ver o tênis no pé. Como é que fica? Ela já tá colocando o cadarço. Já tô aqui. Ai, ai. E me conta, como vocês estão com o Hearthstone? Deixa eu saber. Manda aí nos comentários. Vocês estão jogando? Não estão jogando? Eu preciso de ajuda. Porque eu fiquei umas seasons fora e eu preciso reaprender tudo. E eu vou reaprender tudo. Porque eu sou brabo. Vocês lembram que eu sou brabo no Hearthstone, né? Pô, então vambora. Novidades em breve. Vamos fazer um desafio? Que desafio? Que termina de colocar o cadarço mais rápido. Você já tá na metade. Então vai, eu espero. Não, não. Sem caô. Ih, eu quero que eu ia ganhar. É, eu sou muito... E eu coloco no meu pé. Eu gosto de colocar o tênis no meu pé e colocar o cadarço, entendeu? Mas enfim, vou deixar o link da Giovana aí. Muito obrigado de novo, Blizzard. Incrível. Muito obrigada, Blizzard. Pode mandar mais. Estou morrendo de inveja. Estou morrendo de inveja. Mas você ficou com... Ah, você não pôs isso no negócio. Ah, deixa eu colocar. Verdade. Pera aí. Nossa, a gente fica todo perdido aqui. Não, mano. Aqui, olha esse tênis. Sério. Ah, mano. Nossa, olha esse roupão, velho. Nossa, presença, hein? Nossa. Esse foi pra mim mesmo, amor. Olha o tamanho dele. Também ele não queria ser tão chato assim, né? Não me deixa tão passando vontade. Ó. Você é louco. Não, é muito lindo. Sério. Que kit maravilhoso. Hi, pai diz. Mas você vai ter vídeo da nova expansão. Mais uma vez, muito obrigado, Blizzard. Eu estou apaixonado. Eu não sei o que dizer. Eu não sei como expressar. O tanto de apaixonado que eu estou. Por mim? Pelo tênis e por tudo dessa delícia. Dessa temporada maravilhosa do Hearthstone. Tá maravilhosa. É nóis, Blizzard. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Deixa o seu like. É nóis. Até a próxima. Só vamos. E tchau.